Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Homem de 27 anos que se passava por modelo para seduzir mulheres e praticar o chamado estelionato afetivo, é preso pela polícia civil. O prédio do Esqueletão de Porto Alegre vai ser finalmente demolido. Após diversos estudos e análises, foi escolhida a melhor opção para pôr o edifício abaixo. E ainda a janela de transferências no futebol termina e a dupla Grenal foi às compras para melhorar os seus elencos. É agora no Ubra Notícias. A polícia civil de Cachoeirinha prendeu um homem de 27 anos que se passava por modelo para seduzir mulheres e praticar o chamado estelionato afetivo. A busca pelo golpista iniciou com denúncias de vítimas de Cachoeirinha. O homem de 27 anos estava em Novo Hamburgo no momento da prisão. O alvo? Mulheres entre 25 e 40 anos, com as quais ele mantinha um relacionamento rápido. Com algumas, o contato durava apenas um encontro, com outras, meses. O preso, que se dizia modelo, costumava frequentar festas e ostentava luxo em suas redes sociais, atraindo diversos seguidores. Em Cachoeirinha, ele agiu da seguinte forma. Se aproximou das vítimas e depois furtou objetos de valor, como celulares. Em alguns casos, ele chegou a violentar e ameaçar as mulheres. O golpista estava em prisão domiciliar por crime de estupro e possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Agora, ele vai seguir preso e responderá por estelionato. A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira a Operação Drive, que busca reprimir o roubo de veículos em canoas. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de prisão e 15 de busca e apreensão. A operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira em Canoas. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de prisão e 15 de busca e apreensão em Canoas, Esteio, Eldorado do Sul e Cachoeirinha. Coordenada pelo delegado Rodrigo Caldas, as investigações tiveram início há seis meses. Segundo os levantamentos da Polícia Civil, essas organizações criminosas praticavam esse tipo de roubo para viabilizar outros crimes, como roubo a pedestres, motoristas de aplicativos e estabelecimentos comerciais. Até o momento, foram apurados dez roubos de veículos, que ocorreram de novembro de 2022 até junho deste ano. Os crimes eram cometidos sempre com o uso de arma de fogo e a participação de pelo menos dois ou três indivíduos. Todos os roubos investigados aconteceram na cidade, nos bairros Niterói e Nossa Senhora das Graças. Como resultado das investigações, foram solicitadas e definidas pelo Poder Judiciário um total de 24 medidas cautelares, sendo nove mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão. A operação contou com o apoio da CORE e da Divisão de Operações Aéreas. A Polícia Federal cumpriu hoje uma operação contra uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação acontece no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A operação começou ainda durante a madrugada e cumpre 20 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão. A mobilização é contra um grupo criminoso suspeito de oferecer um delivery de entrega de drogas para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É um grupo criminoso que estava estabelecido aqui, cerca de, pelo menos, o alvo principal, né, há pelo menos seis anos. A investigação teve início em agosto do ano passado, após ser encontrado uma espécie de cardápio de drogas durante outra apuração, o que chamou a atenção da polícia que constatou se tratar de um comércio varejista de entorpecentes por meio de aplicativos de mensagem. A entrega era feita por motociclistas no formato de teleentrega e a organização patrocinava o crime. Aparentemente, nós tínhamos um tráfico interestadual, né, de algumas drogas vindo de Santa Catarina e outras, possivelmente, do Uruguai. O grupo utilizava diversos artifícios para não ser descoberto, como a utilização de telefonia criptografada e a compra de bens em empresas de fachada no valor estimado em mais de 2 milhões e 500 mil reais. A Polícia Federal também cumpre ordens judiciais de sequestro desses bens, encerramento das empresas e bloqueio de contas bancárias. Mas a lavagem, mais especificamente, estava em relação a veículos que eram adquiridos pelo líder do grupo e colocados o registro em nome de familiares. A operação acontece nas cidades gaúchas de Santa Maria, Rexinga Seca, Júlio de Castilhos, Caçapava do Sul, Arroio dos Atos e Palhoça, em Santa Catarina. A Polícia Federal afirma que os chefes da organização e quem recebeu dinheiro foram identificados. O prédio do Esqueletão de Porto Alegre vai ser finalmente demolido. Após diversos estudos e análises, foi escolhida a melhor opção para pôr o edifício abaixo. Quem passa pelo centro da capital deve ter visto esse prédio. O edifício da Galeria 15 de Novembro, mais conhecido como Esqueletão, já é histórico em Porto Alegre. Mas a opinião da população sobre ele não é muito positiva. Ele é um prédio que deixa bem feio o nosso centro, na verdade, né? O prédio, que é muito conhecido pela população de Porto Alegre como Esqueletão, começou a ser construído ainda na década de 50. Mas o que chama a atenção de quem passa por aqui é que ele nunca foi acabado. Por muito tempo foi ocupado irregularmente, mesmo oferecendo perigo para a população. E a prefeitura vem tentando fazer a demolição. Após muitas análises, a expectativa é que esse plano saia do papel. Mas o futuro do Esqueletão está decidido. Após alguns estudos, os 19 andares que compõem o prédio vão ser colocados abaixo. As análises deram duas opções para a prefeitura. A escolhida foi uma operação mista, que combina a demolição convencional em parte da estrutura e uma implosão no restante. Onde vamos fazer primeiro o rebaixamento da altura do prédio e mantendo dez pavimentos, os últimos dez pavimentos, e aí esses seriam implodidos. A demolição convencional vai ser feita em nove andares de forma manual e mecânica. A implosão total foi descartada no estudo, devido ao terreno ser muito pequeno. A operação escolhida visa trazer mais agilidade e não pôr em risco os prédios próximos e as pessoas que circulam pela região. Nossa primeira prioridade é a segurança. É garantir a segurança predial dos demais prédios do entorno e a segurança, obviamente, claro, em primeiro lugar, das pessoas. O custo total da operação para demolir é de R$ 3,9 milhões, quantia que vai ser cobrada dos proprietários do prédio. Tem uma dívida de R$ 3,5 milhões, mais ou menos, sem atualização de IPTU e, portanto, os proprietários vão pagar essa conta e tem mais a demolição que eu vou cobrar deles também. O prazo para execução é de quatro meses assim que a empresa for contratada. O edital deve ser publicado de forma emergencial. Eu espero que até o final de agosto seja contratado, feito o contrato emergencial. E a população aguarda ansiosa para um desfecho dessa história que já dura há mais de 60 anos no Centro Histórico de Porto Alegre. Até passei esses dias com o meu filho e a gente está na expectativa para ver se ele vai ser demolido ou não. E a polêmica da remodulação do Parque Harmonia continua. O espaço que vai se tornar um centro de eventos. As obras estão paralisadas desde domingo, quando uma liminar foi emitida. Agora, a Prefeitura de Porto Alegre pediu cancelamento da ordem judicial. A Prefeitura de Porto Alegre entrou com recurso na décima vara da Fazenda Pública da capital pedindo a desconsideração da liminar que suspendeu as obras de revitalização do Parque Maurício Sirós que Sobrinho, o Harmonia. A empresa H3 já havia buscado revogação da decisão liminar na última terça-feira, mas o pedido acabou sendo negado. Além das obras, a empresa pediu a permissão para realizar serviços destinado à implantação da infraestrutura dos eventos, acampamento Farroupilha e show do Grupo Sorriso Maroto, que acontece no próximo domingo no local. Uma decisão judicial deve ser cumprida, a gente respeita e naturalmente iremos acatar, mas iremos imediatamente, estamos trabalhando nisso, produzir um recurso. Nesse recurso é a oportunidade que o município tem de apresentar toda a formalidade, a legalidade do processo que entendemos que segue estritamente aquilo que prevê a legislação. Então a gente espera que após a juntada dessa documentação, os devidos esclarecimentos para o município, a gente consiga reverter esse posicionamento para dar continuidade às obras. Desde o começo do mês de julho, a remodulação do Parque Harmonia tem virado pauta por conta da retirada de árvores pela concessionária. A Prefeitura de Porto Alegre afirma que houve autorização para que 432 árvores das 1.200 que existem no local fossem removidas. A Gantres informou que foram retiradas 103 árvores no decorrer das obras. No último domingo, a juíza Gabriela Dantas Bobicim, na décima vara da Fazenda Pública, concedeu uma liminar que determinou a suspensão total e imediata das obras no Parque Harmonia. O parque foi concedido à empresa por 35 anos e está sendo remodelado para se tornar um espaço de eventos. Durante o Fala Rio Grande da última terça-feira, a bióloga da Universidade Luterana do Brasil, Letícia Lopes, falou sobre os impactos que a retirada das árvores podem causar para o meio ambiente. Então, a retirada dessa grande quantidade, a gente pode ver na imagem, foi uma grande quantidade de área verde. Bastante, né? Não só se retirou as árvores, mas se retirou um ecossistema que estava ali vivo. A Prefeitura afirmou ainda que a empresa cumpriu todas as etapas dos planos operacionais e de intervenção e que a obra é fiscalizada por técnicos de cinco áreas diferentes da Prefeitura. Começou nesta semana uma das feiras mais importantes para a arquitetura e construção civil da América do Sul. A 24ª Feira Internacional da Construção, a ConstruSul, acontece no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, até amanhã. Mais de 35 mil visitantes são esperados na edição deste ano. A entrada no evento é de graça e as atividades acontecem sempre da 1 até às 9 horas da noite. Conforme os organizadores, a expectativa é igualar o número de vendas da última edição em 2022, onde mais de R$ 2 bilhões em negócios foram concretizados. Ao todo, são 300 expositores neste ano, espalhados em mais de 20 mil metros quadrados de feira. E a janela de transferências do futebol terminou. E o Grêmio foi às compras para poder reforçar o seu elenco. A primeira contratação anunciada nesta janela foi de Iturbi. O atleta de 30 anos estava no Ares, da Grécia, e chegou sem custos ao Clube Gaúcho, com um contrato válido até o final desta temporada. Depois dele, quem foi anunciado foi o Rei da América de 2017. Luan também assinou até o fim da temporada, um contrato de produtividade. O atleta vem para Porto Alegre para retomar a carreira a pedido de Renato Portaluppi. Eu e o Renato, desde quando eu estava aqui, a gente sempre teve uma relação muito boa, uma relação muito transparente. Nesta quinta-feira, mais dois atletas vão ser apresentados oficialmente. O atacante João Pedro, que estava no Fenerbahçe da Turquia, e ganhou destaque no futebol italiano, e também Lucas Bessosi, a promessa argentina de 20 anos, que chegou por empréstimo junto ao Lanús. O tricolor também reforçou o sistema defensivo. Rodrigo Eli, que é cria da base do Grêmio, mas fez toda a carreira na Europa, já está em Porto Alegre e vai ser mais um zagueiro à disposição de Renato. O goleiro Kaique, que ganhou destaque no Ipiranga, no Gauchão, vem para ser a sombra de Gabriel Granto. Se foram várias chegadas, também foram várias saídas. Sete atletas já foram liberados pelo Clube Gaúcho. Lucas Silva acertou o retorno ao Cruzeiro. Darlan rescindiu o contrato e foi para o futebol da Bulgária. Adriel foi emprestado para o Bahia. Diego Souza, em fim de contrato, voltou para o esporte. Vina, que estava em Porto Alegre emprestado pelo Ceará, foi vendido para a Arábia. Rodrigo Ferreira, que nem atuou nessa temporada, retornou ao Mirassol após o período de empréstimo. E, por fim, Tomás Luciano e Lucas Cauã, laterais da base do Grêmio, se transferiram de graça para o futebol português. E, assim como o Tricolor, o Colorado também teve que gastar dinheiro para conseguir alguns reforços para o restante da temporada. O Inter vive a expectativa de um segundo semestre mais positivo em 2023. E, ao todo, o Colorado teve três contratações. A maior delas, é claro, que foi Enervalência. O atleta de 33 anos é considerado a maior contratação do Inter nos últimos anos. É verdade que foi algo impressionante, algo incrível. Além de reforçar o ataque, o Inter também reforçou o meio campo. Bruno Henrique, que estava no Al-Hitrat da Arábia Saudita, também assinou com o Colorado. É um trabalho difícil, né? Futebol, a gente sabe que não é fácil você ganhar um título, então é um trabalho que a gente tem que fazer. Também teve reforço no gol. Sérgio Rocher, que chegou a ser pretendido pelo Grêmio, acertou com o Inter. O atleta estava no Nacional do Uruguai e já é o novo goleiro titular do Clube Gaúcho. Além das três chegadas, o Colorado também teve cinco saídas. Baralhas voltou ao Atlético Goianiense por empréstimo. Alemão foi vendido ao futebol da Espanha. E além desses dois atletas que estavam no plantel, outros dois, João Peglow e Matheus Cadorini, foram novamente emprestados para outras equipes do futebol brasileiro. O mercado público de Porto Alegre vai passar a abrir também aos domingos. O local possa funcionar das 10 horas da manhã até às 4 horas da tarde. Os gaúchos vão ter mais uma opção de compra a partir deste domingo. O mercado público de Porto Alegre vai estar aberto com algumas bancas disponíveis para atender a população. O centro comercial conta com 106 permissionários. 20 deles já passam a atender neste domingo. Desde 2013, o mercado público estava fechado no segundo piso. 12, 10 milhões aportamos lá. E quero dar uma boa notícia, a partir deste domingo agora, parcialmente o mercado público vai abrir. Algumas bancas, a banca do holandês e outras, isso vai dar uma diferenciação enorme. O local abre das 10 da manhã às 4 da tarde, com segurança reforçada pela Guarda Municipal e Brigada Militar. Os estacionamentos próximos ao Largo Glênio Pérez vão estar liberados neste dia. Essa mudança busca dar mais uma opção turística e gastronômica para quem passa pela capital, além de aumentar a renda dos empreendedores que trabalham ali. Nos demais dias, como de segunda a sexta-feira, o mercado público funciona das 7h30 da manhã às 7h da noite e aos sábados, das 7h30 da manhã às 6h da tarde. Já os restaurantes, bares e lanchonetes estão liberados até às 10h da noite. Mais informações aqui do nosso estado você acompanha durante toda a nossa programação. A gente se vê na próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho